Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que estimula o crescimento do cabelo e acaba com a queda, com ingredientes ricos em vitaminas. Começamos usando aqui a canela em pó, duas colheres já são suficientes, vamos usar também o óleo de rícino que combate a quebra dos fios, estimula o crescimento, combate a queda, é um forte aliado para combater a caspa capilar, coloquei cerca de duas colheres, essa receita é rica em vitaminas que são estimulantes para a saúde do nosso cabelo. Além disso você vai precisar também do óleo de coco extra virgem que ajuda a nutrir a saúde do fio, ajuda a deixar o cabelo mais saudável, é um dos ingredientes que são muito estimulantes para o crescimento do cabelo. Coloquei cinco colheres de óleo de coco, se você não tiver óleo de coco você pode substituir pelo óleo e vegetal da sua preferência. Outro ingrediente que a gente vai precisar nessa receita também que é muito bom é o azeite extra virgem, que é um dos óleos que ajuda a hidratar muito o cabelo e deixar muito macio. Coloquei cerca de uma colher de azeite extra virgem, agora você vai mexer bem para ficar tudo bem homogêneo, e você vai precisar adicionar esse nosso óleo poderoso e um recipiente com tampa e vai deixar guardado por cerca de três dias no escuro. Olha, aqui eu usei esse frasco que tem esse bicozinho que é muito fácil na hora de aplicar, então já vou adicionar logo ele aí dentro para deixar descansando nesse meu frascozinho aí de plástico e deixe por 72 horas guardado, que é para todos os ingredientes soltarem e ele ficar mais potente, né? Para poder fazer efeito, então não pode usar logo em seguida, tem que deixar descansando para você poder usar. E agora o modo de uso, depois no dia seguinte, né? Dia seguinte não, lindona. Depois de 72 horas fica bem escuro, você precisa chacoalhar antes de usar, e você vai passar por todo o couro cabeludo sujo. No dia da lavagem você vai passar por todo o couro cabeludo e é massageando bem, tá? Para pegar por toda a área do couro cabeludo, fazendo aquela estimulação. Se você quiser usar aquelas escovinhas massagiadoras para potencializar também o cuidado aí com o cabelo, você pode. E agora você quer saber quais os benefícios desse óleo poderoso? Ele fortalece a raiz, se você tem a raiz muito fraca. Ele combate a caspa, se você está sofrendo com problema com caspa. Ele reduz a queda, se você está tendo muita queda capilar. E ele também diminui a oleosidade. Além de estimular o crescimento do cabelo mais rápido, lindona. Olha só os benefícios, né? E também você pode usar esse óleo nas suas receitinhas caseiras. Se você gosta de fazer receita capilar, né? Caseira. Você pode usar aí na sua receitinha caseira no dia de nutrição. Passei um pouquinho aí nas pontas, tá? Para proteger do shampoo. Porque depois aí que a gente vai deixar de por uma ou duas horas, você vai lavar depois com o shampoo. Você vai hidratar e condicionar como de costume. Vai finalizar como você faz toda semana. E o resultado é um cabelo mais forte, mais hidratado, mais brilhoso, sem caspa, sem queda. Que é o que a gente quer, um cabelo renovado, cheio de saúde, né, lindona? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de fazer essa receita três vezes por semana para você notar o resultado do cabelo. Então é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir. É claro, né? Tchau! Tchau! Tchau!